Já não conchei na sabura Já mostrou tudo a loucura Já não viajar, não tenho história para contar Vou que a querer saber se não está broke Se não canta dó, beijo ou pouco Foi a boa história na boca Já vou saber a maneira que vou estar com dor Amor é uma coisa que hoje ainda nunca descobri Nem este bocadinho, a camisa, vou que a confiar na mim Já não sabendo, não tenho culpa, estou inocente Vou juntar para não provar de um jeito diferente Bem, vou dar-me o mal Acabo de dizer, mas não Caí nessa tentação Dar-me o mal Vou que tenho a missão Vou que tenho a proteção Dar-me o mal Dar-me o coração Vou que a minha este razão Nunca te prometeu, amor Mas que vou dizer, mas não Vou saber, mas que eu chego o corpo Eu vou intenção Nunca te a poder confiar na sorte Simo ilusão Caí nessa tentação Mas que eu chego, maneira concreta Amor é uma coisa que hoje ainda nunca descobri Nem este bocadinho Nem este bocadinho, a camisa, vou que a confiar na mim Já não sabeu, mas nenhum de nós é culpa Estou inocente Nos juntar para não provar Nós é diferente Bem, vou dar-me o mal Bem, vou dar-me o mal Tem-me o mal Caí nessa tentação Dar-me o mal Com quem a missão Com quem a condição Com quem a condição Dar-me o mal Dar-me o coração Com quem este razão Nunca te prometeu, amor cko te mostrou o valor E vou dar meu mão, da última nao E vou dar meu mão, da última nao E tenho a proteção, dá meu mão Pô, meu coração, dá meu amor Gata, prometeu amor Manda mais tropo valor Mais doau, meu amor